As fotos tiradas na maternidade Marlene Teixeira em Aparecida mostram uma cesariana sendo feita apenas com luvas, sem o uso de roupa de proteção, o chamado capote. Nessa outra, o parto é feito com luz de celular, porque o hospital estaria sem gerador. A denúncia é do Conselho Regional de Medicina de Goiás. O doutor Aldair Novato, que é vice-presidente do Conselho e médico ouvidor, recebeu neste domingo a ligação de uma médica relatando caos na maternidade. A fiscalização foi até lá e constatou a seriedade do problema, mas as orientações para evitar principalmente a contaminação de médicos, mães e bebês teriam sido ignoradas. Diante desse fato, eu solicitei uma fiscalização à unidade, a doutora Tereza Cristina foi no local, constatou que realmente a maternidade estava em condições absolutamente precárias e, a partir daí, nós começamos a tomar ações, solicitando para que se fechasse a maternidade para os atendimentos mais simples e priorizasse as emergências, que providenciasse a transferência dos pacientes que estavam ali alocados de uma maneira inadequada e para que, no final das contas, a gente pudesse solucionar o problema. Só que a diretora que estava de plantão não seguiu as nossas orientações, não restringiu o atendimento, expondo aquelas pacientes a um risco muito maior e a população muito mais arriscada. Com a denúncia, o Conselho quer evitar que a maternidade seja interditada, já que a quantidade de leitos é muito pequena para uma cidade do tamanho de Aparecida. Aparecida com uma população de em torno de 500 mil habitantes, não pode ser assistida por maternidade que tem 20 leitos. 13 leitos originalmente, ampliada para 20 leitos. Então, são situações que as autoridades têm que tomar conhecimento para que a população não passe por essas necessidades. O Conselho agora vai se reunir com o Ministério Público e autoridades de saúde para tentar evitar novas situações como essas, registradas nas fotos. Nós achamos por bem convocar todas as autoridades que estão envolvidas nessa assistência para que a gente encontre um denominador comum de solucionar emergencialmente os casos que estão acontecendo ali e a longo prazo a assistência obstétrica de Aparecida de Goiânia.